Oi, gente, tudo bem? Hoje estou aqui para compartilhar com vocês a minha primeira compra do mês de novembro. Nossa, gente, já está quase no final do ano, não vejo a hora de chegar as férias. E ainda acreditava em dizer para vocês que já é a compra de novembro. Nossa, está passando bem rápido agora esse segundo semestre do ano. Eu fui no atacadão e a compra deu mais ou menos 700 reais. Então, gente, aqui está a minha compra, uma parte dela, e eu vou colocando os valores para vocês aí na tela. Opções de carne. Nós pegamos alguma coisa para fazer churrasco. Linguiça, borússia, saiu 9,21, o quilo estava 29,90. Pegamos alcatra, não, picanha. Eu adoro picanha, todo churrasco para mim tem que ter picanha. E saiu 29,16, esses dois, tem dois pedaços aqui. E o quilo estava 45,99. Aí o Everton escolheu também um pedaço de vazio, 40,93, mais o quilo 42,99. Isso é carne para o churrasco. Aí a opção de coração, a gente pegou dois. Um é para o churrasco, que esse aqui é 700 gramas, que dá uma quantidade boa. E esse aqui é um coração, que já é um quilo, daí para fazer, quando a gente fizer alguma receita, normalmente a gente gosta de comer massa com coração. O Everton faz um molho de coração maravilhoso. Certo? Então, por isso, porque saia mais em conta pelo valor do quilo comprar esse aqui do que esse aqui. Só que um quilo para o churrasco de coração ia sobrar. Então, esse é o tamanho, a quantidade ideal para o nosso churrasco, tá? E aí o valor já vai aparecer na tela para vocês. Também peguei um quilo de frango a passarinho. Foi só isso, porque eu ainda tenho alguma opção congelada que sobrou do mês passado. Aqui tem um quilo de nhoque, também sobrou do mês passado, então peguei só mais um para complementar. Um quilo não, 500 gramas, porque para quando a gente vai fazer o nhoque, precisa ser um quilo para dar certo. Ou mais de um quilo e pouquinho. Aí aqui, opção de frutas, ó. Eu peguei mamão, achei mamão bem caro. 12 e pouco, vai aparecer o valor para vocês aí na tela. Aí peguei um mamão papaya. Peguei banana, banana prata. Peguei pera, da pera importada. Estava com preço bem legal. Aí pegamos batata, cenoura, cebola, a branca e roxa, tomate, duas cabeças de alho e temperinhos. Foi isso. Ah, e a couve-flor. Ah, também tem aqui, ó, a maçã. Um quilo de maçã, um tamanho bem bom para colocar na lancheira. Na lancheirinha da Alice. Aqui eu peguei esse biscoitinho aqui, salgadinho de pastelina, que a gente adora. Tem um para cada um. Peguei novamente essa batata aqui, que eu adoro. Mas para mim e para o Eberton. Biscoito sobrou do mês passado. Comprei bastante quantidade mês passado, então sobrou. E aí eu não trouxe muito. Eu peguei esse aqui que está na promoção R$4,99. As crianças adoram, então tem um para cada filho e um para o Eberton. Desse aqui, desse da Balduco aqui. Bem bonitinho, gente. Aí peguei chocolate. Peguei esse aqui. Para experimentar. Peguei tortuguita. Olha que amor. Uma para a Alice e uma para o Enzo. Peguei biscoitinho amanteigado de Marilã. Faz muito tempo que eu não pego biscoitinho. A Alice gosta, eu também. Opção de pão, gente. Esse aqui são novos, ó. Olha que legal. É aquele pão artesano que é muito bom. E aí, esse aqui é o bisnaga na chapa. Quem experimentou foi o Eberton, que ele comeu. Esses dias, o pacote todo sozinho. E aí, vamos ver agora, quando a gente abrir, ver se a gente experimenta também. E aí, eu vi lá no mercado esse aqui. O pão de hambúrguer artesano também. Achei ele bem fofinho. Olha só, gente. Esse não dá vontade de comer puro. Só olhando pela embalagem. Aí, peguei um desses. Vem seis pãezinhos. Dez pãezinhos. Achocolatado e talaque. A mesma marca que eu peguei da última vez. Mas peguei só 400 gramas. Uma maionese. O Eberton vai fazer pra fazer... Vai usar pra fazer... Pão de alho. Caseiro, daí em casa. Normalmente, a gente compra pronto. Mas como sobrou pão, ele vai usar pro churrasco esse final de semana. Então, vai fazer ele mesmo o molho de maionese com alho. E aqui, opções de iogurte. Eu peguei o leite fermentado. Tava na promoção R$3,99. Peguei esse aqui que a Alice gosta. É um tamanho bem bom pra colocar na lancherinha dela. Também peguei esses dois aqui que a Alice também gosta. Pra colocar na lancheira. O batavo, que eu sempre trago. Peguei esses aqui. Eu adoro esse aqui. É pros meus lanches. Peguei três. Salada de fruta. E esse aqui que o Enzo adora. Que ele toma em casa. Só o Natana é muito de iogurte, gente. Então, essa é a primeira parte da compra. Continuando, então, as nossas compras. Eu peguei dois quilos de arroz. Do mais barato. E meio quilo de feijão. Esse vermelho que a gente gosta. Aí, a gente acaba comprando pouco disso aqui. Porque eu só faço comida no final de semana. Porque a gente não almoça em casa em dia de semana, gente. Tá? Peguei três litros de leite. Do semi-desnatado. Do mais barato. Esse ketchup aqui é do Eberton. Ele que gosta disso aqui. Eu odeio. Peguei balinha pro Natan. Já que eu peguei chocolate pro Enzo e pra Alice. E a bala pro Natan. E essas aqui são do Eberton, ó. Todas umas formiguinhas, gente. Pacotinho de queijo ralado. Essas massinhas aqui são pros meus meninos. Eu peguei seis porque saía com esse valor a partir de seis unidades. Ó, eles gostam. E também os refrezinhos para o almoço dos meus meninos. Das marmitas. Pra juntar com as marmitas. Peguei mais chocolate. Esse tava R$ 1,99. Mas eu só encontrei dois. Achei o preço bem bom, mas eu só tinha dois. Não encontrei mais. E revirei aquelas prateleiras que tem do lado, sabe? Dos caixas. Pra ver se eu encontrava mais e não encontrei. E peguei esse aqui também. Que lá eu encontro bem barato. R$ 12,90. Bem barato não, né? Mas o lugar mais barato que eu encontro é no Atacadão. Mas não tem sempre. Isso aqui é uma delícia. De alimentação foi isso. Agora vamos pra parte de higiene e limpeza. Eu faz algum tempo que tenho comprado sabão gota limpa. Tem dado super certo na minha máquina. Dessa vez eu peguei um saco de quatro quilos. Sai mais em conta. Só que eu não tenho onde guardar. Então, eu prefiro pegar os menores. Mas esse aqui tava valendo muito mais a pena. E mais ou menos dois quilos por mês. Assim, dois quilos e meio. É que depende muito. Agora, quando começar os dias quentes. Aí, eu acho que acaba que... Usa menos roupa, né? Porque daí não tem moletom, casaco pra lavar. Eu devo usar um pouco menos de sabão. Eu peguei esses dois. Evita mofo pra colocar dentro dos roupeiros. Tá na hora de trocar. Bom. O bloco da caixa acoplada. Pra colocar no meu vaso. Deixar a água coloridinha. E peguei esse limpador perfumado. Também. Eu achei maravilhoso. É a primeira vez que eu pego desse aqui. E eu achei maravilhoso o cheirinho. Vamos ver se vai ficar no ambiente. Um detergente. Minuano. O destaque laminados. Que é o produto que eu uso pra limpar o meu piso laminado. Aqui do apartamento. Tem um cheirinho bem bom. E ele é de uso direto. Só jogar no piso. Jogar no piso não, né? Mas eu coloco na noviça. E aplico no piso. É bem prático. Toalhas de papel. R$2,99. É a mais baratinha. Lenços umedecidos de álcool. Que isso aqui é maravilhoso pra limpeza. A gente sempre precisa ter. Dá pra limpar de tudo. Até as crianças usam pra limpar o calçado. Os tênis, né? Então dá pra passar o lencinho pelo lado de fora. Ele é prático, gente. Vocês tem que ter lencinhos assim. Porque ele ajuda muito numa limpeza rápida. Olha, uso no banheiro. Uso pra mesa. Eu uso pra tudo. R$14,90. R$50,00 lencinhos. Cotonete. Do mais barato. E lencinhos que a gente usa pra higiene íntima. Mês passado eu peguei. Ele tava até na promoção. Eu gravei lá no mercado. Eu tava R$2,99 mês passado. E neste mês, R$3,49. Subiu um pouquinho. Mas eu peguei dois pacotinhos. Mês passado eu usei os dois pacotinhos. Deu super certo. Então, dessa vez eu peguei mais dois. Um condicionador pra Alice. Que o dela acabou. Achei o preço maravilhoso. R$8,99, gente. O preço muito bom. E desodorante aqui pro Everton. E para os meninos. Eu peguei esse que tava na promoção por R$8,99. E esse aqui, o Dove, saia R$15 e pouquinho. Comprando três unidades. Os meninos estão usando bastante desodorante. Acho que mês passado a gente comprou quatro ou cinco. E tá quase acabando. Tá no último. Eles usam todo mundo junto. Mas, como esse aqui o Everton não gosta desse aqui. Então, esse aqui é um pro Natanho e um pro Enzo. Aí, quando acabar, eles vão usar o Dove junto com o Everton. Um Dowling. Um litro e meio. Cheirinho muito bom. Uma água sanitária. E é isso. Ah, e aqui tem uma pasta dental e uma escova dental. Que eu... Pro Everton. Pro serviço. Já fiquei com o cheiro da água sanitária na mão, gente. E foi isso. Essa foi a minha compra deste mês. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.